Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Sabemos que as crises emocionais são uma das coisas que impedem uma pessoa de superar as crises de abstinência e também podem levar indivíduos em recuperação por muitos anos a recaírem, se esses indivíduos não tiverem habilidades essenciais para conduzir estas crises de modo saudável e acertido. Para os indivíduos em início de recuperação, as crises emocionais são aparentemente um obstáculo para eles se recuperarem. Já para os indivíduos sóbrios há algum tempo, elas podem ser interpretadas como ameaças à recuperação. O que muitos não percebem é que as crises emocionais também podem ser algo útil para a sua recuperação. Imagine se você sofresse de um problema de saúde, mas não tivesse sintomas, e só quando este problema se tornasse uma doença séria, você se daria conta. Pois então, os sintomas são sinais de aviso de que algo com a sua saúde não está bom e as crises emocionais podem ser entendidas como sinais que surgem como alertas de que algo não está legal. Portanto, as crises emocionais podem ser uma ferramenta útil para a sua recuperação se for interpretada e gerenciada da maneira correta. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar 7 dicas para você gerenciar as crises emocionais e usá-las a seu favor para evoluir na sua recuperação. Então, fique até o final do vídeo e deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Participe das nossas listas de transmissão do WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. Visite as nossas playlists. Se tiver dúvidas e perguntas, participe das nossas transmissões ao vivo domingos, segundas e quartas, às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempo para responder as perguntas. Bom, a primeira dica é ter inteligência emocional. Podemos definir a inteligência emocional como a capacidade de identificar, avaliar e administrar seus sentimentos e suas emoções, de modo que eles não interfiram negativamente na sua qualidade de vida. Além disso, pessoas inteligentes emocionalmente conseguem habilidosamente potencializar e redirecionar as crises emocionais para alcançarem resultados positivos nos diversos âmbitos da sua vida. Isso até parece frase de autoajuda, não é? Mas para ter essa habilidade não é tão simples e fácil. E é por isso que para ser uma pessoa inteligente emocionalmente é preciso tempo, paciência, treino e dedicação. E para alcançar a tal inteligência emocional e aprender a lidar com as crises, chegamos à segunda dica. Buscar compreender a crise. O primeiro passo para lidar com as crises emocionais de maneira inteligente é compreender o que você está sentindo e como as suas emoções afetam as suas ações. Todos os nossos comportamentos são regidos por respostas emocionais, sejam elas positivas ou negativas. Então, entender como acontece este processo, desde o estímulo à resposta emocional e o comportamento consequente, é fundamental. Mas não é tão fácil entender esse processo. E é por isso que a terceira dica é importante. A terceira dica é dividir o peso. Dividir o peso significa pedir ajuda para alguma pessoa de confiança, que te entenda, que te dê bons conselhos ou que ajude você a pensar de maneira racional e técnica, no caso, um psicólogo ou um terapeuta. Dividir o peso faz com que a carga emocional que você está suportando fique mais leve e assim você consiga enxergar melhor toda a situação. E é por isso que é importante que você tenha amigos de confiança para dividir este peso emocional da sua crise e ajuda profissional para obter uma análise mais racional e técnica a respeito da situação e da solução do problema. Pare de achar que você tem que resolver tudo sozinho. Pare de querer carregar todo o peso sozinho e pare de acreditar que você tem condição de resolver tudo sozinho. Peça ajuda. A quarta dica é salha da visão de túnel. A visão de túnel é ver somente uma pequena parte da vida, de um problema ou de uma situação. Imagine uma pessoa dentro de um túnel. Ela só enxerga o que está dentro do túnel. Não consegue ver o túnel. Normalmente, para uma pessoa com visão de túnel, é 8 ou 80. Sim ou não. E não tem meio termo. Não consegue enxergar múltiplas opções para solucionar problemas. E como na nossa vida nem sempre temos respostas prontas, exatas e práticas, ou uma resposta para tudo, é fácil se desesperar quando não se encontra uma solução. E isso gera muitos problemas na vida da pessoa. Pois uma pessoa com visão de túnel toma decisões precipitadas, faz escolhas equivocadas, é extremista e, na maioria das vezes, aumenta os problemas em vez de solucioná-los. A visão de túnel pode levar você a acreditar que está tudo errado na sua vida só porque você perdeu o emprego. Ou pode levar você a acreditar que todos os seus problemas de dependência química estão resolvidos só porque agora você está trabalhando, tendo sucesso e conquistando coisas. Ambas as visões são extremamente perigosas para a recuperação, pois demonstram uma visão estreita a respeito das coisas. Em outras palavras, demonstram uma visão de túnel. E como sair da visão de túnel? Bom, isso é simples. Você deve pedir ajuda para quem está fora do túnel, alguém que está vendo o que você não vê. E, nesse caso, voltamos à importância da participação do profissional psicólogo ou terapeuta no processo de lidar com crises. Para sair do túnel, peça ajuda. A quinta dica é evitar pessoas que reforcem a crise. Como eu falei anteriormente, pedir ajuda é importante, mas você deve tomar cuidado ao pedir ajuda. Muitas vezes, recorremos aos nossos amigos mais próximos, amigos de confiança ou familiares. Não que eles não possam ajudar, mas, primeiro, você deve analisar se eles poderão ajudar na crise que você está passando. Segundo, se eles têm condições de ajudar. Existem pessoas que, em vez de ajudar, pioram a situação. Isso porque, talvez, essas pessoas também não são saudáveis emocionalmente. Não sabem como ajudar ou lidar com suas próprias crises emocionais. Não estão em um bom momento ou até são negativas demais para poder dar um feedback que possa realmente ajudá-lo. Em ambos os casos, essas pessoas, em vez de ajudar, podem reforçar a crise e agravá-la ainda mais. Portanto, cuidado para quem você pede ajuda. A sexta dica é evitar respostas prontas para problemas complexos. A internet está cheia disso, de frases prontas, frases de efeito, receitas de bolo e fórmulas mágicas para tudo. É por isso que, no meu canal, eu sempre faço questão de lembrar que não existem soluções mágicas para problemas complexos. Se você veio até o meu canal procurando uma resposta fácil, você não vai encontrar. Pois eu não dou respostas. Eu dou orientações de como você deve conduzir a sua recuperação. As crises emocionais são complexas, dependem do contexto, da emoção, de comportamentos, de quem está envolvido e etc. Por exemplo, se você teve uma situação ruim com o seu vizinho. A situação pode ser simples de resolver. Não fale mais com ele que estará tudo resolvido. Agora, uma situação com familiares envolve outros cuidados, outras ações e estratégias, pois não é tão simples assim. Portanto, nenhuma resposta pronta vai encaixar em todas as suas crises emocionais. As pessoas, hoje em dia, estão acostumadas com isso. Não querem aprender. Querem tudo pronto. E querem encaixar os seus problemas em alguma dica quente de autoajuda. Isso, além de não resolver o seu problema, cria ainda mais problemas. E você fica frustrado, achando que é você que não dá certo ou que não consegue resolver as suas crises emocionais. Crises emocionais não se resolvem com frases ou dicas quentes. Não seja essa pessoa. Em vez de buscar respostas prontas para os seus problemas, busque entender como você mesmo pode encontrar essas respostas através da autoanálise, da reflexão, do autoconhecimento e da terapia. A sétima e última dica é entender que algumas coisas requerem tempo para serem resolvidas. É perfeitamente compreensível que quando passamos por um sofrimento emocional, queremos arrancá-lo na força de dentro da gente para a dor ir embora. E é por isso que muitas pessoas recaem, pois encontram no álcool e nas drogas uma maneira de anestesiar essa dor. O problema é que quando o efeito passa, essa dor volta com maior intensidade e leva a pessoa à depressão e ao arrependimento. E então, temos outra crise emocional, a crise da recaída, o sentimento de fracasso. Sendo assim, procure entender que as crises emocionais podem levar um tempo para passarem, pois algumas situações levam tempo para se resolverem, e se você usar, elas podem durar ainda mais tempo. Sabemos que o dependente químico é um ser imediatista, tem uma necessidade enorme de saciar o prazer e buscar alívio do sofrimento. E isso tudo tem que ser rapidamente, agora, nesse exato momento. Aprender a se acalmar, a tolerar a frustração da espera e a ter serenidade para respeitar o tempo das coisas, é uma habilidade, um treino de autocontrole que precisa ser desenvolvido na recuperação. Caso contrário, as crises emocionais sempre serão motivos para desespero e recaídas. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo. Visite as nossas playlists e, se tiver perguntas e dúvidas, participe das nossas transmissões ao vivo, domingos, segundas e quartas, às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempo para responder as perguntas. Um grande abraço e até o próximo vídeo!